É correto. O Edmundo foi muito educado. Se fosse eu, eu tinha quebrado a cara dos dois. Você tem lixa com o PVC ou não, né? Quem é PVC? O PVC é um cano que tem lá na Fox. Esse é um cano que as pessoas acham que entendem bem. O Edmundo tava certo. Ele fala que ele é... Eu não tô certo, não. Vocês jornalistas estão certos. Não, você... Vocês estão sempre contra, sempre contra. A última palavra tem sempre que ser do PVC. Vai, PVC. Você já não mandou mensagem pro diretor lá e ele não te respondeu que foi... A última palavra nós programamos no domingo, Edmundo. Não, mas a última palavra tem que ser sempre a sua. Não, não tem. Porque você sempre questiona a minha opinião. Sempre é assim. Não, desculpa, Edmundo. A gente tá aqui, teve três pessoas que tinham questionado e questionado. Eu só tô dizendo que jornalistas têm razão. Eu estou aqui de intrujão. O Edmundo tava certo. A palavra que ele falou foi questionado. Querendo falar certo ou falar errado, ele falou errado. Ele falou questionado. O fato é que, assim, na entrevista ele disse que não vai sair. E acho que, assim, a gente pode entrar na questão... Pra que você mandou mensagem pra ele? Se você ouviu em alto e bom tom. Eu não ouvi em alto e bom tom, Edmundo. Mas você não ouviu repetir aqui no intervalo mais de dez vezes? Edmundo, desculpe. Não, não desculpo. Eu não desculpo que não é a primeira vez que você faz, Cadecer. Edmundo, desculpe. Meu louco no Neto. Bora ver. Você sabe que a maior sacanagem que fizeram na minha vida comigo foi o Neto que fez, né? E o Neto, eu já falei pra você, Neto, eu já falei pra você, então não tem problema nenhum em dizer. O Neto tava atrás de mim em Corinthians e Chelsea. E eu tava torcendo pro Corinthians muito. Porque eu tava torcendo pro trabalho. E foi uma das maiores coberturas que eu fiz na minha vida, Corinthians e Chelsea. E todo mundo do Corinthians era muito generoso comigo. Tanto que a primeira entrevista depois do título, o Tite deu pra mim e pro André Frijal. O Tite tomando uma caipirinha. André Frijal, São Paulino. São Paulino. E o Neto foi no Bola da Vez com o Dan Stubba, com o André Frijal. E o Dan Stubba e o André Frijal disseram pra ele, quando ele falou que eu tava torcendo contra o Corinthians, os dois falaram, não, 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 você tá enganado. Pode pegar o Bola da Vez. Ele falou, não, 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 você tá enganado. Você não foi nessas palavras. Foi isso que eles disseram. Porque eu tava muito envolvido com a cobertura. E o Neto passou sete anos dizendo que eu tinha torcido contra o Corinthians. Porque na bola do Moses, que o Cássio tirou pro escanteio, ele tava atrás de mim. E eu, segundo ele disse, e provavelmente falei, falei, puta que pariu. E puta que pariu quer dizer o quê? Que eu queria que a bola entrasse? Ou não, foi uma grande defesa. Que puta jogada. Que jogada espetacular. Que jogada sensacional. E ele dizer isso, eu podia ter apanhado em Itaquera. Podia ter morrido em Itaquera. Mas não. Eu vou em Itaquera, o maior orgulho que eu tenho na minha vida. Eu vou em Itaquera, vou no Maracanã, vou no Mineirão. Vou na puta que pariu. E as pessoas sabem que eu amo futebol. As pessoas sabem que eu amo futebol. Que eu gosto de um clube. Que eu gosto de contar que a camisa do São Paulo é branca, com uma lista vermelha, alusiva ao paulistano. E uma lista preta, alusiva à Associação Atlética das Palmeiras. Que muitos são paulinos não sabem. É verdade. E eu sei disso, porque eu amo futebol. Então você dizer pra mim que eu torci contra o fulano ou o ciclano, com todo o respeito, vai à merda. Vai à merda. Porque eu trabalho pra cacete. Pra cacete. Trabalho desde que eu tinha 15 anos de idade. Pra ser jornalista esportivo. Isso é muito sério pra mim. É muito sério. Eu posso fazer meus... Cometer meus erros e corrigir. Vocês sabem que eu tenho responsabilidade. Eu sou infalível? Claro que não. O médico não deixou minha mulher com 24 batimentos por minuto? Mas eu trabalho com uma seriedade todo o dia. Todo o dia. Pra respeitar cada torcida. Cada história. Pra saber que o Cruzeiro era palestra de Tarim virou Ipiranga. Pra saber que o primeiro Grenal, depois da enchente de 41, foi no campo do Força e Luz. Porque era no bairro do Santa Cecília, que era no alto. Então assim, cara, você dizer que eu torci contra é uma sacanagem. É uma sacanagem do tamanho do mundo. E você e o Neto já se... Já falei com ele pro telefone. Mas eu acreditei aqui faz quanto tempo? Reflexo dos problemas. Mas há quantos anos? A que preço que o Cruzeiro foi campeão do mundo contra o Chelsea? E eu não respondo nada que é verdade, tá? Deixar bem claro. Eu e o Cascão estávamos no Japão com a minha mãe e com o herói. Tudo que é verdade eu não dou... Eu não respondo aquilo que é verdade. Porque eu não dou pano pra manga. Aquilo que aconteceu em 2012, de pessoas torcendo contra o Corinthians, isso é pura verdade. É verdade, Espanha. Eu só vou falar uma coisa. Vou repetir o Edmundo. Você tem razão, PVC. Você está sendo grosseiro, Cazão. Não estou, não. Não estou sendo grosseiro. É quando você começa a discutir ou debater um assunto que a outra pessoa não... Sempre vem com uma resposta, sempre vem com uma resposta. Esse nosso debate já deveria ter acabado. Não é um programa de PVC em Casa Grande. Já deveria ter acabado. Só que quando eu dou minha opinião sobre ex-jogador, aí eu acho que vai acabar o debate, você vem com outra coisa em cima. É a sua característica, PVC. Eu não estou fazendo uma crítica a você. Caramba. Eu também tenho as minhas características e comentaristas que incomodam outras pessoas. Isso aí não é um problema, não é grosseria, não é ser irônico, não é nada. É apenas característica. Minha, sua, do Rizek e do Mansur. A gente... Tem muita gente que gosta. A gente tem muita gente que gosta. Eu vou dizer para você uma última... Eu vou dizer para você uma última coisa. Eu vou dizer para você uma última coisa. O Edmundo é muito meu amigo. Não sei. Quem falou que ele é seu inimigo? Eu falei que ele é seu inimigo? Não. Eu citei um... Eu citei um fato que aconteceu na TV, caramba. Você poderia ter citado um fato. O Edmundo é muito meu amigo. Eu tenho discutido com outra pessoa. Mas quem está falando que ele é seu inimigo? O Caio é meu amigo também. Não falei o que você falou. Eu trabalho com o Caio, estou dando um exemplo. Eu estou dando um exemplo. Eu não disse que você falou, caramba. Bom, Rizek, o PVC não precisa ficar bravo. Foi só um debate. Não estou bravo, não. Eu estou triste.